Bom, estamos aqui novamente então, para dar continuidade na primeira parte da videoaula de algoritmos, então agora nós vamos para a segunda parte que é a estrutura de repetição Então o que acontece? Existem momentos na programação que você precisa que determinado cálculo, determinada rotina, ela seja feita mais de uma vez e então levando em consideração que a execução do código ele é feito top down, ou seja, ele vai de cima para baixo e executa uma vez só cada código, eu preciso de alguma estrutura que faça eu voltar para determinado pedaço, determinada rotina para que ela seja executada. Daí então a necessidade de se utilizar laços de repetição, ok. Eu tenho vários tipos de laços de repetição, basicamente eles são bastante parecidos um com o outro, porém sempre tem a particularidade de um para o outro, né. Então o primeiro que nós vamos fazer aqui, que nós vamos dar uma verificada é o para, que é muito utilizado, amplamente utilizado, quando você vai para as linguagens de programação, ele é o for, ele é muito utilizado, ok. Eu costumo dizer que basicamente, para você entender o que é um laço de repetição, é, você sair desse, desse universo de algoritmo e imaginar que você quer, é, você, a seguinte situação, você está no ponto A, você quer chegar no ponto B, tá certo, e para isso, você precisa saber de que forma que você vai, certo. Então, se eu vou de bicicleta, se eu vou de moto, de carro, de avião, a pé, né. Então, é mais ou menos isso que é o laço de repetição. Todos, todos os laços de repetição, de uma maneira geral, principalmente os mais comuns, que é o pare e o enquanto, eles têm essas três características. Eu estou no ponto A, eu quero chegar no ponto B. E de que forma que eu vou fazer isso? O ponto A, normalmente, é a inicialização, o ponto B é o limite, né, até quantas vezes eu vou ficar executando esse loop, e de que forma eu vou, é o incremento, certo. Então, se você olhar aqui, eu tenho para, expressão de início, é o meu ponto A, até o meu ponto B, que é a expressão de fim, e aí, o passo, que no caso aqui do algoritmo, ele não é obrigatório, você está vendo a chavezinha aqui, isso quer dizer que não é obrigatório essa informação, quando você não passa essa informação, ela basicamente, ela segue o default de incremento de 1, ou seja, de 1 em 1, como se eu fosse de, por passos, né. Quando eu quero que seja diferente de 1, né, por exemplo, de 2 em 2, em 3 em 3, aí eu tenho que colocar passo 2, passo 3, aí eu quero fazer um decremento, passo menos 1, passo menos 2, né, e assim sucessivamente. Faça, e aí o bloco de instruções que eu quero que ele faça. Então, tudo que eu jogar dentro desse para e fim para, vai ser executado tantas vezes que tiver aqui na frente. Então, eu tenho, é, de i, recebe 0 até 5, e eu estou pedindo nome de, nome da pessoa, por exemplo, é, escreva, digite o nome, leia nome, escreva nome, novamente, ele vai me pedir 5 vezes o nome, né. Se eu tiver que fazer um cálculo, ele vai fazer 5 vezes o cálculo, e assim sucessivamente, tá. O laço de repetição, ele é muito bom também para você economizar variáveis. Com a mesma variável, você pode atribuir vários valores a ela. Claro que, cada vez que o laço se repete, né, que ele entra novamente, ele, ele, essa variável, o valor anterior se perde. Mas, eventualmente, você já jogou em outra variável, você já printou na tela, enfim, você já não precisa tanto daquele valor que estava lá anteriormente. Então, você economiza variável, e você economizar variável, é uma boa prática, já que a variável, ela automaticamente aloca espaço em memória. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma tabuada de 0 a 10, em vez de eu criar 10 variáveis, eu jogo isso, uma variável no laço de repetição, que ela vai fazer a tabuada da mesma forma, com uma variável só. Então, ela é muito interessante, muito utilizada. Então, o para, ele é bem fácil, né, então eu tenho expressão de início, então, variável recebe tanto, até o valor limite, delimitador. Então, eu não tenho que colocar variável até tanto. Claro que esse fim pode ser uma outra variável, né, posso começar de uma variável para outra variável. Então, quantas vezes você quer que eu faça isso? 5, né, aí eu jogo o valor direto da variável aí. Depois eu vou fazer esses exemplos. O importante é que dá para você utilizar o para, um para dentro do outro, né, um laço de repetição dentro do outro. E o para, ele é muito utilizado, tá? Principalmente pela facilidade de sintaxe, pela forma fácil que você consegue controlar. Só que ele tem uma característica, eu preciso saber exatamente quantas vezes ele vai entrar nesse laço, tá? Então, é de tanto até tanto, né, e eventualmente eu não tenho essa informação, tá? Então, para isso, a gente tem uma outra situação, né, deixa eu acelerar aqui, aqui é tudo para, tá vendo? Aqui é um exemplo, ó. Então, para número de pessoas de 1 até 5, passo 1. Esse passo 1, ele não seria necessário, ele poderia estar oculto aqui. Então, leia a pessoa e escreva a pessoa. Ele vai ficar pedindo 5 vezes, teoricamente ele não vai pedir, né, porque eu não tenho um escrevo aqui anteriormente. Mas ele vai pedir 5 nomes e eu estou usando a mesma variável. Se você reparar, eu estou usando a mesma variável. Certo? E aí, agora sim, o enquanto. Como eu havia dito, eventualmente eu não sei quantas vezes eu vou passar naquela, naquela, naquele laço de repetição. Eu não tenho como saber, né? Então, para esses exemplos, eu uso o enquanto. O enquanto, ele é muito parecido com o faça, tá? Ele tem o ponto A, o ponto B e de que forma que eu vou. Porém, essas informações, ao contrário do para, que está tudo numa linha só, o enquanto, ele fica meio esparramado, essas informações. Porém, eu tenho essas três informações da mesma maneira, tá? E o legal do enquanto, que seria o while, né, nas linguagens de programação, é que, quando eu não sei quantas vezes eu vou entrar no laço, exemplo, será que o usuário quer que seja feito de novo o cálculo, né? Ou, eu vou repetir isso, até que tal variável receba um valor x, ou receba verdadeiro, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Ele é utilizável, tá? Ao contrário do para. Então, olha a expressão aqui, ó. Enquanto a expressão, faça. Então, o que que acontece? Aqui eu estou supondo que, enquanto isso for verdadeiro, ele vai fazer. A partir do momento que ele seja falso, ele não faz mais, tá? Então, e esse... E essa essência, ela é do enquanto, ela é diferente do para. Porque o para, ele trabalha com o falso, né? Então, ele vai fazer, enquanto for menor, né? Então, de tanto a tanto, ele trabalha com a essência de falso. Aqui trabalha enquanto a essência for verdadeira, né? Enquanto acontecer isso, você vai fazer determinada coisa, né? Então, eu tenho a expressão. Se você perceber, eu não tenho na sintaxe, nem a quando que eu começo, e nem quando eu termino, certo? Então, o que que acontece? Claro que, como eu não tenho quando eu começo, eventualmente, eu vou ter que inicializar essa variável. Claro que, no caso de inicialização, eu não vou poder deixar esse valor, inicializar essa variável aqui dentro. Porque, toda vez que executar o laço, eu volto para trás, né? Eu vou inicializar ela. Então, a inicialização da variável, ela se dá aqui fora, né? Aí, eu entro no laço, faço o que eu tenho que fazer, e o incremento, ele vai estar aqui embaixo, antes de sair do laço, né? Então, o i recebe i mais 1. Então, eu estou incrementando ele, né? Até que o i seja tal coisa, tal valor, né? Seja menor que tal valor. Então, você percebe? Eu tenho que ter inicialização fora, e eu tenho que ter o incremento aqui dentro. Essa expressão é a expressão delimitadora aqui dentro do para, né? Então, mas eu tenho o ponto A lá fora, o ponto B aqui, e como eu vou, eu tenho que dar aqui. Claro que, por exemplo, se eu tiver, ter uma interação com o usuário, né? Eu vou inicializar com S, por exemplo, e enquanto for S, ele vai fazer, né? E aí, aqui embaixo, eu pergunto, você ainda quer fazer, né? Um determinado cálculo? Aí, o usuário vai colocar, se sim ou não. Se ele colocar sim, eu volto. Se ele colocar não, eu saio. Tá? Então, isso é uma condição que eu não tenho como fazer dentro do para. Eu não tenho como fazer isso dentro do para, porque dentro de uma linha só, eu sou obrigado a colocar todos os parâmetros. Tá? Então, isso é muito importante, porque cai em Enad, cai em prova de faculdade. Isso é muito importante, você saber a diferença dos dois, e saber quando é mais legal usar um, quando é mais legal usar o outro. Tá? Isso é bastante importante. Então, o exemplo, é o mesmo exemplo lá do... do Pessoas, lá, ó. Né? Então, aqui, ó. Estou inicializando, ó. Número recebe zero. Claro que, se eu não quiser fazer isso, não é necessário. Por quê? Porque, quando eu não inicializo, automaticamente a variável é inicializada com zero. Olha lá. Enquanto o número de pessoas for menor que 5, faça. Ele vai fazer a mesma coisa. Só que aqui, ó. Na saída, eu tenho um incremento. Como ele está valendo o zero agora, ele vai valer 1. E ele vai ficar entrando nesse laço, até que isso aqui, é... vai chegar no valor de 5. É menor que 5? Não. 5 é igual a 5. Então, aí ele sai. Tá? Aqui, se eu colocasse menor e igual, aí ele faria mais uma vez. Ele só sairia com 6. Mas, como eu coloquei menor que 5, ele não faz o igual. Tá? Ele vai sair, no caso, aqui. Certo? E eu tenho um último esquema de laço de repetição, que é o repita. Repita até. Então, ele é bem... Também é muito fácil. Tá? O repita. Ela é... Ele vai também testando esse loop, né? Só que, nesse caso aqui, ao... Ao... Em vez dele primeiro testar e fazer, primeiro ele faz, depois ele testa. Né? Então, ele vai aqui, ó. Repita. Ele vai repetir. Até que seja verdadeiro ou falso. Né? Então, ele é um esquema meio que... Ao contrário. Primeiro eu faço pra depois testar. Nos outros eu testo pra depois fazer. Né? Isso também é bastante importante. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo. Né? Que eu tenho aqui, ó. Inicializei. Aqui... Tô inicializando com zero. Repita. Né? Escreva. Digite um valor para a soma. Eu tô lendo o valor. Eu tô fazendo a soma. E tô escrevendo a soma. E aí, repita até o valor. Digitar for zero. Enquanto o cara não digitar zero, ele não sai. Ele vai ficar pedindo, pedindo, pedindo. Até o camarada colocar zero. Na hora que ele coloca zero, ele automaticamente vai sair do laço. Legal, né? Então, são os três formatos de laço de repetição mais utilizados. O para, o enquanto e o repita. Né? Então, nesse caso aqui, são os três laços de repetição mais utilizados. Bom, eu deixei aqui na saída aqui. Na verdade, aqui já não seria nem muito laço de repetição. Seria estar mais relacionado com estrutura condicional. Né? Mas, aqui o que ele chama de estrutura de decisão. O que que acontece? O escolha caso, ele normalmente é muito parecido com a estrutura condicional C. Só que, às vezes, dá muito trabalho você ficar encadeando C e a chance de você se perder é muito grande. Tá? Então, tem um escolha caso. Que é a partir de uma opção que o cara faz, né? Uma escolha. Eu vou jogar automaticamente o usuário, né? O cálculo para aquela opção. Então, é como se fosse um menu, né? Em vez de eu ficar abrindo um por um, né? Opção 1, opção 2, opção 3, opção 4. Qual a opção você quer? Ah, eu quero a 4. Então, ele já te joga direto para a 4, né? Então, olha lá, ó. Escolha variável de verificação. O que que é variável de verificação? Porque aqui em cima, você teria uma opção. Né? O que que você quer fazer com determinada coisa? Somar, subtrair, multiplicar? Né? Qual a opção que você quer? E é sobre essa variável de verificação que ele está se tratando. Mais para frente, tem um exemplo. Aí, eu tenho aqui o caso, valor 1. Esse faça aqui, ele é mais... Ele não faz parte da sintaxe, né? Aqui não está certinho a sintaxe. Essa aqui é só para você ter uma noção da ação, tá? Então, caso valor 1, caso valor 2, caso valor 3. E eu tenho um outro caso. Que é aquele que, se não for nenhum desses exemplos anteriores, ele vai fazer esse outro caso, né? Que seria o default das linguagens de programação. E fim, escolha. Certo? Então, eu tenho um exemplo aqui, ó. Eu tenho dois números reais, poderia jogar aqui dentro. Opção caractere e o resultado real. Então, digite o primeiro número. Digite a operação. Digite o segundo número. Ou seja, é uma calculadorinha básica. Então, qual que você quer? Né? A operação. É que eu não coloquei aqui, né? Então, olha lá. Soma, subtração, multiplicação ou divisão? A partir do momento que o cara digite, digita, desculpa, perdão, a opção, ele automaticamente joga para o caso correto. Olha lá. Escolha a operação. Então, aqui, por que eu estou colocando entre aspas? Porque essa operação é um caractere ou literal. Então, toda vez que eu pedir alguma interação nesse sentido, ele vai fazer aqui. Tá lá. Resultado vai receber número 1 mais 2. Resultado, subtração, multiplicação, divisão. E aqui eu estou escrevendo o resultado. Então, daria para fazer com a estrutura condicional? Sim. Se a operação for igual a mais, né? Soma, você soma. Se não ser, se for subtração, se for tracinho, subtraz, se for asterisco, multiplica, se for divisão, divide. Mas eu vou ter que ter aí uma estrutura com três estruturas condicionais, uma dentro da outra. Então, começa a ficar muito complicado e chato de você mexer. Aqui não. Aqui está facinho. Eu já jogo direto para a operação que o cara quer fazer. Tá certo? Muito fácil também. Não é? Bom. O que acontece? Aqui a gente vai parar nessa segunda videoaula, a parte 2. Por quê? Porque a partir de agora a gente vai entrar com estruturas de variáveis condicionais. Compostas, né? Que nesse caso aqui vai ser o vetor e depois a matriz. Então, eu vou parar de novo aqui, a segunda videoaula. Vou fazer a terceira videoaula só com a estrutura de variáveis compostas. Tá ok? Espero que você esteja entendendo. Espero que você esteja gostando. Dá um like aí para a gente. Se inscreve no canal para quando a gente colocar mais vídeos, você tem como saber o que está acontecendo com o canal. Tá bom? Obrigado. Tchau. E aí